Vamos para as eleições de 2020, nós priorizamos a chapa de vereadores. Nós temos um senador que merece, uma pessoa que nós nos conhecemos há mais de 30 anos, e fez um trabalho excelente pelo nosso Estado, excelente, e muito também pelo nosso princípio. Eu jamais deixaria de fim. Eu era detentor, eu assumi o cargo do PNC Mulher para ajudar mais no partido, fazer reuniões, e para provar que nós, Mulher, somos capazes, muitos homens dizem que nós não somos capazes, mas nós somos fortes, sim. Nosso presidente Serginha, atual, mas se Deus quiser também, se precisar, ele vai ser um guerreiro, para juntos nós conseguirmos as nossas metas, que são muitas. Nós queremos agradecer a todos, todos aqueles que convidam. Aqueles que eu fui convidado, aos meus amigos, que fiz essa vida aqui em Porto Aque, para que pudessem também, todos estarem aqui presentes, em São Paulo. Cumprimentar o show, é parte de ano de show novo. Eu conheci na vida e modéstia, são quase na verdade, são na verdade um pouquinho, né? Mesmo a função, a pessoa também. Então, eu estou aqui no lugar, quando a gente olha, vai lá, eu nem vou cumprimentar a educação. A educação é que noteia a saúde, é que noteia o transporte, é que noteia todas as políticas de segurança, e a polícia, e a polícia anda, o seu trabalho tem sido ao longo dos anos de parlamentar, o belo trabalho que faz com que as pessoas atendam o pedido nosso, dos nossos bons amigos, que vêm aqui nessa vida. Hoje é um dia muito importante para nós, da família do PSD, porque eu quero agradecer de coração, quando eu vim aqui no jogo, desde o que o Rafael falando, na manhã, né? Isso para mim é muito gratificante, porque essa é a parte mais difícil da política. Você ser candidato, você ser candidato, é a parte mais fácil. Você vai lá, você filha, e vai atrás de voto. Arrumar voto não é fácil, agora você ser candidato, é fácil. Agora é difícil essa parte aqui. É a parte que o governo faz, o que o senhor não faz, né? Que é a parte que pode organizar o partido. Presidente, como é que fica o partido com esse assunto? Olha, eu acredito que ele pode muito, eu acredito que eu estou muito feliz hoje, e que as pessoas da parte do partido, né? Para fazer esse primeiro ato de filiação mesmo, do PSD, com a presença do senador, todos os seus assessores, o ministro do Porto Ácnia. Isso, para nós, os eleitores do município, e filiados, e todos os filiados do presidente, é uma grande vantagem. A gente sai muito mais fortalecido dessa reunião, hoje a noite, nesse dia 7, é muito bom, sem chuva, e com muitos filiados, se Deus quiser, vamos para frente, porque a presença é grande, e nós teremos uma imensa responsabilidade para conduzir esse partido para esses próximos anos que virão.